Um gol, um gol, um gol e entra incrível! Vamos voltar daqui a poucos segundos para a 3.0 United, bem vindos à Champions, à fase do curso encontro relevado, o campeão suíço, o Young Boys, afrontando-me alusionados, em dúvida o central Céziga, não está, e aqui está Cristian Ronaldo, este Manchester United, com as escolhas de David Wagner, que tem na cidade alemãs, as entradas no 11 de Lindelof, Fred e Van Damic, que trazem quase toda a francesa, César, e o momento também é um Black Lives Matter, com a equipe, a pita, o Francis-François Letixier, o árbitro jovem, vai ter uma equipe mais competitiva, ainda que na Champions ontem a passar da fase de grupos, aqui o Gunnar Solskjaer, já para L.A., tentar fugir, Van Damic, na pressão, atenção, arremata, sair ao lado, da baliza do Man United, a ameaça já do campeão suíço, O campo na zona central da defesa, já o dissemos, César, em dúvida, está no banco, não está a 100% em termos de condições, excelente agora, antecipação, atenção ao passo, com o perigo, má recepção e a bola chega. A equipa recuar no terreno, poderá criar um cenário mais, mas o Adi Uter, que é outro exemplo disso mesmo. A defesa do campeão da Suíça. Mas cá está, Ronaldo a sair um pouco da área e a permitir algum espaço, para depois Bruno Fernandes invadir aquela zona. Bola pressionado, tenta rodar a bola para Sancha, antecipação, Leísque, levanta a cabeça, atenção à finta, cruzamento, faltou, a emenda. A da Luque Chó, prefere jogar no lateral esquerdo, sai cruzamento, fácil, atenção a cortar bola, à procura de Cristiano, vai para o gol e a bola entra. Está feito o primeiro, bastaram 13 minutos, um golo com carimbo português, Bruno Fernandes a meter na área e Cristiano, é uma máquina letal, já tinha marcado, topa-se, a bola a sair, bem, Bruno Fernandes com Cristiano Ronaldo, ainda, Leísque Garcia, atenção ao roubo de bola, para Leísque Garcia. Não podia ser o senhor Champions, Hugo Martins, com uma frase interessante. ... em vários momentos ao primeiro toque, para assim desequilibrar o gol. Este Manchester United tenta o ataque, atenção, cruzamento, Luque Chóper. E o golo, o Ian Boyce, que estava a criar dificuldade. A bola entra em Fred, vai para o remate. E novamente, agora com a Ipichar. Bola ainda para Damalu, tenta o remate, chega, já até a Ipichar, cruzamento, perigoso, corte. O Ian Boyce acá, muito bem, a fechar, play-off, para chegar a esta fase de grupos, a equipa suíça. Atenção, joga a aérea, vai entregar mal, a pressão, foi de Fred, bola para Sancho, Fred, muito. Aqui está a ter bola, fácil de arte, atenção ao remate, para a defesa da Arreia. Dá espetáculo o guarda-redes internacional espanhol, o internacional suíço. Estou a sair em contra-ataque e gera mais uma oportunidade por aí. Olha o túnel. A bola já entrega a Bruno Fernandes, olha a mesma dupla. A bola para Cristiano, para o remate e para a defesa. A bola, as toironas. Atenção aos remates, 4-2, para a equipa da casa. O Ian não abdicasse de bater o livre ali. Atenção ao passe. E o passe a sair. Bissaca perdeu o Unas United. Atenção ao cruzamento. A sair para o guarda-redes. Atenção ao salto. Fasnarte vai para o remate. Não acerta na baliza. Varane, Dalo, Matich e Elangá. O Ian Ronaldo. Fala para Bruno Fernandes a perder. Atenção ao salto. Bem, agora, acelera o Anbissaca a trocar com o Van der Beek. Há um corte e a falta ofensiva. Há um corte é de Matiz Pereira. A troca dura agora. O Anbissaca e a cartomara. Não, o cartomara. Atenção. Quando o ar que voa o mau abuso. Atenção aqui ao cruzamento. Há espaço, o remate. A bola não entra. Incrível. O que desperdiça o Young Boys. Como é possível? Foi fácil, Nath. Apolo. Atenção ao segundo poste. Muito bem para o que vai a fechar. O remate. É verdade que hoje tem um contexto menos favorável. Porque o Chibat. Vai sair o cruzamento. Há está. L.A. para o corte. Feito de meio. A bola para Martins Pereira. Seher para o remate. Fácil para De Reia. Mas que Magoia. E abre. O United. Certamente um jornal muito subestimado. Espera que o São Cheiro lhe opere. Bola já para a face na arte. Sai cruzamento. L.A. No passe. L.A. Falha ao pontapé. Tinha espaço. Ainda Van de Beek. A tentar ganhar. E há aqui uma entrada. Próximo dos centrais. Atenção. Jogo aéreo para o carro. O cruzamento. Sobretudo na esquerda com o Luíses Garcia. Antes disso. E tarde de chegar mais à frente. E perante este cenário em superioridade no México. Percebeu. Vamos já seguir. Olha o cruzamento. A sair. Mas também pode ter aqui alguma paciência. Atenção. O passe a sair. Não saiu bem. Vai lá. E consegue. Tirar a bola. Tentou ganhar. Atenção. Bruno Fernandes. A ficar no relato. Tanto para bater. Aqui está. Atenção. Jogo aéreo para o corte. Vai já para de Malou. Atenção. Ao cruzamento. A sair. Barane. Muito bom. Ali o Luquechó. Bola para Pogba. A exagerar. A perder. A entrada é do Maguire. Viz Pereira. Fica a pedir a ação. O Ata ganhar. Tem a bola. Atenção com o Berigo. Cruza. Já ganhou. Está isolado. Vai para a baliza. Pode ir para o golo. É tocado. O Ayrton diz que não. Diz que não há lance para penalti. Minuto 54. Não há lance para penalti. Cabarrá com o Cri. O Varenque Varos. A época passada esteve nesta fase de grupo. Champions. Ambiente fantástico. No Vangtorf em Berna. Atenção. Para Maguire. Já a esticar o jogo à procura de Cristiano Ronaldo. Vai ao chão. Fica a tirar falta. Ali no chão. Na jogada. Ainda faz Nart. Camarrá. Efti. Para chegar à área contrária. Sim. À exceção daquele lance em que... Ali há bem. Atenção à finta. Com frete. Tenta de ciclo de Brau. O cruzamento. A sair. Mas entretanto. A bola entra já. Aí Bichard. Deixou correr para Cibatio. Ali há outra vez. Tem Cibatio na área. Também faz... Vem a abrir face Nart para o cruzamento. E a bola entra. Está feito o empate. A surpresa. A equipa do Young Boys chega à igualdade. A surpreender o Manchester United. Já andava a ameaçar. Faço do conjunto do Solskjaer. Bola na área. O desvio. Bola no fundo da baliza. Aí está. Atenção. O remato da United. L.A. Vem aberto à direita. Martins Pereira. Tenta ganhar ainda mais. Bola fora do lançamento para o Manchester. Expulsão do Anbisaka. É um... O Manchester United. Look só. In guard. É o E-Lake. Para jogar mais. Fischer. Pegá-me a lua outra vez. O remate. Fago da lua. A tentar acelerar. Naquele pé direito. Bem da lua a fechar. E ganha o... Não, não ganha. O pontapé de campo. Tive a sensação. Quarto rodou. Só cheia. A forma como o United consegue chegar. Nas raras vezes em que chega ao último terço. Resulta um pouco mais até do caráter ali. Aí sair cruzamento. Não. Remate para a da areia. Do árbitro. Livre batido. Joga a ieri. O falho. Tentativa de remate à baliza. Ação à falta. O árbitro manda o jogar. E cá está. Cristiano Ronaldo. Vem a soteca. Atenção ao traço. Vai para o golo. E a bola entra. Incrível. Está feito o golo. Se bate show. Incrível. É a loucura. Em perna. No Wankdorf. O Young Boys passa para a frente do marcador. Um ir tremendo.